Vira a inspiração Vira a inspiração Uma evolução Favela venceu E quem desacreditava Hoje pagou com a língua Fui mais eu Eu não fiquei parasitando Investi nas imas Graças a Deus Hoje os menor mudou de vida Liga o Jotão O Smith e o Chavinho quer mais uma Marcha nas pistas Liga o Jotão O Smith e o Chavinho quer mais uma Marcha nas pistas Tem nem um tostão Pra poder pegar o busão Mas hoje é segunda Tenho que cair pra luta Que tiração Precou a multa do busão Vou ir na sola antes que faça a mó lua Eu vou na luta Meu sonho não é só um foguetão Dá uma goma pra minha coroa E o crescimento bom Vira a inspiração Uma evolução Pros menorzão Vira a inspiração Uma evolução Pros menorzão Favela venceu E quem desacreditava Hoje pagou com a língua Fui mais eu Eu não fiquei parasitando Investi nas imas Graças a Deus Hoje os menor mudou de vida Liga o Jotão O Smith e o Chavinho Quer mais uma Marcha nas pistas Liga o Jotão O Smith e o Chavinho Quer mais uma Marcha nas pistas E o Chavinho Obrigado.